Olha só, um rapaz de 27 anos, ele foi assassinado na cidade de Águas Formosas. Alisson Rodrigues de Oliveira foi morto dentro de um barco. A polícia procura os responsáveis pela ação criminosa, que esses responsáveis fugiram numa moto. Aí o Fantoni chega pra falar, é voltar a falar da pauta, Fantoni, homicídio na região, é Águas Formosas, né? Exatamente, Nicomédias. Águas Formosas, e esse crime aconteceu no bairro Copaz, em Águas Formosas, quando a vítima, o Alisson, chegou em um estabelecimento, um bar, e pediu água. No momento em que ele fazia uso do copo d'água, dois cidadãos chegaram à motocicleta e aquela cena que se repete em Nicomédias. O carona desembarca, saca uma arma, efetua vários disparos de arma de fogo, não se preocupa com quem ele quer acertar a vítima, mas não se preocupa se outras pessoas serão atingidas. O fato é que o Alisson, apesar de ser socorrido às pressas ao hospital, infelizmente não deu tempo de salvar a vida dele. E agora a polícia quer saber quem e por que alguém teria interesse em tirar a vida do Alisson. E agora vamos colocar o curiol pra cantar, Nicomédias. Diz que denuncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. Vale ressaltar que o Alisson tinha alguns registros, mas a polícia até agora não divulgou se esse comportamento dele é irregular, a revelia da lei, se tinha ou se tem ligação com o fato de alguém tentar tirar a vida dele. Então Nicomédias diz que denuncia 181. Vamos aguardar o curiol cantar e a polícia conseguir as informações de quem é responsável e por que tirou a vida do Alisson. É pra se explicar lá, né, Fontana? E responder ao inquérito e posteriormente ao processo. É assim que funciona. Curiol vai cantar aí. Seu pedido aqui é ordem, Fontana. Coloca o curiol pra cantar aí, Gabigol. 181 tá na tela, a Panterinha já colocou. 190. No 190 também você pode falar com a pessoa que vai atender lá. Eu não quero revelar minha identidade. Situação é SSS. Vai contando tudo. O jeito que o curiol tá cantando aí, ó. Você vai falando. Vai falando desembolado. Aí que é especialista da polícia que vai cadastrar a sua informação e mandar averiguar.